Vamos lá gente, vamos estabelecer. Só lembrando que ninguém disse, ninguém disse que o jovem pode matar. Não está escrito em nenhum lugar que o jovem pode matar, que o jovem pode roubar. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Na verdade, não está também estabelecido que a pena do jovem é uma penalidade branda. Porque nós temos que lembrar que no Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ter três anos de reclusão, você pode ter três anos no semiaberto e ainda mais três anos assistido, ou seja, pode chegar a nove anos. Diferente do que faz parecer que nós não temos aí uma medida. E ela não se aplica a partir dos 16 anos, ela se aplica a partir dos 12 anos. Então é importante a gente estabelecer aqui algumas coisas. Senão dá a impressão que não existe lei e nós estamos inventando a roda, não é isso? Deputado Rogério. Deputado Cristiano, primeiro eu queria parabenizá-lo por trazer o tema para a Assembleia Legislativa. E a primeira explicação que eu acho que é justa que se faça é essa. Do jeito que os partidários da mudança da maioridade penal colocam, parece que quem não concorda, concorda com os crimes, concorda com delitos. Não tem nada disso. Todos discordam. Por isso a legislação é muito clara em relação a isso, como o deputado Cristiano acabou de colocar. E o próprio Estatuto da Criança e Adolescente trata de delitos que são cometidos também. Porque nós discordamos que delitos sejam cometidos. Por quem quer que seja. Mas é preciso ter o tratamento que a sociedade brasileira consiga evoluir no seu conjunto, especialmente com os nossos jovens. Esta pauta é uma pauta secundária que está se transformando em pauta principal. Qual a principalidade dessa pauta? Ela resolverá o quê? Vamos dizer que essa bobagem da maioridade penal passasse. E todos os jovens fossem parar na cadeia. O que isso ia resolver para o cenário brasileiro? Nada. Absolutamente nada. Ia daqui uns tempos piorar as questões, porque nós teríamos mais presos se formando dentro de uma faculdade do crime, que são os presídios. E que sairiam de lá com muito mais problemas do que nós teríamos agora. Ou seja, a pauta que a direita coloca para combater a violência é uma pauta de mentirinha. É para tentar culpar algumas pessoas e dizer que eles estão resolvendo. Não vão resolver nada. Se você colocar esse pouco de pessoas, porque são poucos em relação aos crimes, crime de onde é 0,9%. Vamos dizer, Pernambuco, que isso passasse a bobagem e você colocasse na cadeia esse 0,9%. Você iria aumentar a criminalidade porque essas pessoas um dia saem da cadeia e saem pior e não resolveria absolutamente nada na sociedade brasileira. Sabe por quê? Essa pauta é uma bobagem, essa pauta é conservadora, essa pauta não tem nada a ver com as melhorias que a sociedade precisa. A pauta principal é o seguinte, como se constrói escolas integrais, como se divide renda no Brasil, como se acaba com a injustiça social, como tratar as pessoas de serem mais iguais, como ser menos egoísta. Como fazer com que a igualdade racial, social e econômica se estabeleça no Brasil, como diminuir essa distância entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre mulheres e homens. Esta é a pauta que combate a violência, essa sim é a pauta da justiça entre as pessoas. É a pauta não do egoísmo, dos que se acham melhor que os outros, daqueles que podem bater palma, imagine, bater palma porque mais pessoas irão para a cadeia. Nós devíamos chorar, poxa, mais pessoas irão para a cadeia, que coisa triste, a sociedade vai mal. Como que nós vamos fazer uma lei para mais pessoas irem para a cadeia? E o pior, ficar satisfeito e aplaudindo mais cadeia, tenha dó. Vamos deixar de ser egoísta, vamos construir uma sociedade de justiça social, combater essa visão estreita, de direita, secretária, que acaba implicando, sim, contra os mais pobres, contra os negros, contra os despossuídos. Estes é que sofrem com esta dura pena que se quer colocar. Agora, engraçado, eu não vi pessoas vir aqui, até hoje, do movimento de direita, querer saber onde está o piloto, que transportou 445 quilos de cocaína num helicóptero, ficaram aqui indignados. Esse é crime hediondo. Eu não vi a Polícia Federal dizer até onde está o helicóptero, que foi devolvido aos donos, peso em fragante, e o piloto, nem ele foi preso. Mas esses não falam nada. Vamos respeitar a fala do deputado. Absolutamente não falam nada. Porque, para eles, o preconceito é contra os negros, contra os mais simples, contra os mais pobres. Estes, sim, devem sofrer. Estes, a revista Veja Bandida, coloca menores na capa, aliás, alguns lá com 15 anos. Estão 16, não resolve, né? Passa para 14. Daqui um dia, prende os de 12 também. Vão prendendo. Quanto menor, mais prende, deixe que seja pobre, negro. Agora, 445 quilos de cocaína, isso está solto. Está solto e eles não falam nada, porque tinha que proteger figuras políticas com isso. Tinha que proteger figuras políticas com isso. Aí não protestam. Não vão para a rua dizer dignidade, não. Pessoal, pedi a compreensão para garantir. Fala o deputado Rogério Correia, para que ele possa concluir seu raciocínio. Então, presidente, eu vejo muito cinismo. É o cinismo da direita. A direita é cínica, é provocadora. Mas o que nós precisamos é estabelecer uma pauta de justiça social no Brasil, de mais igualdade, de respeito entre as pessoas. Isso não significa que quem cometer crime não esteja punido, não estará punido. Mas não é essa a solução da sociedade brasileira hoje, reduzir maldade penal, porque isso não consertou em lugar nenhum. Isso pode ser bom, sabe para quê? Para trazer uma pauta conservadora, neofascista, que vem junto com 43, 30. Para esse tipo de pauta conservadora na sociedade, é que serve esse tipo. Para despistar a pauta real da sociedade brasileira, que seria taxar as grandes fortunas, fazer justiça social. Essa pauta serve para fazer reforma política conservadora. Para isso que ela serve, para esconder os problemas reais, que são os problemas de diferenças sociais. Mas essa direita quer esconder. Então, ela traz bode expiatório. O bode expiatório agora são os jovens. Jovens menores de 16 anos, são os bodes expiatórios. Os negros, as mulheres. A pauta da direita é ridícula. A pauta da direita não é a pauta que resolve a sociedade, mas é aquela que faz com que eles escondam a pauta real de distribuição de renda. Essa é a verdadeira pauta no Brasil que eles não aceitam. Agora sai senador daqui e vai lá na Venezuela amolar os outros. Isso vai lá fazer. Gastar dinheiro público com jatinho da FAB, fazer factóide político. Por que a direita não foi lá questionar o senador Aécio Neves? Está gastando dinheiro à toa. Por que o senador não vem aqui debater esse ponto realmente? Ao invés de criar factóides na veja. Mas isso, essas elites o aplaudem. Aí é sim vira o herói deles. Porque põe uma pauta conservadora. E basta falar no Aécio que a direita fica assim, brava e indignada. A pauta verdadeira é a pauta da admissão social. Fora direita. Show direita. Saia porque a direita não preserva a dignidade entre as pessoas. A direita é algo abstrato, que quer não resolver os jovens da sociedade. A direita quer fomentar o ódio. A pauta do ódio serve para incitar um contra o outro, Pernambuco. A pauta do ódio serviu ao fascismo, serviu ao Hitler. E ela serve agora contra os jovens e os negros. Mas eu diria a você no seguinte. A sociedade brasileira já derrotou a direita quatro vezes consecutiva. E serão derrotadas sempre com esse discursinho reacionário e sem proposta. Façam proposta, melhorem as escolas, melhorem o centro de saúde. Não façam como o governo de Minas, no passado fazia aqui, que deixou Minas Gerais entregue às traças. Minas Gerais sem nada, com oito bilhões a menos na educação, o que a Aécio Neves tirou das escolas públicas por não respeitar o mínimo constitucional. Oito bilhões na saúde. For isso que os tucanos deixaram aqui como herança maldita. E agora querem prender os jovens achando que isso vai melhorar a violência. Não. O que melhora a violência é a justiça social, a igualdade e a distribuição de renda. E é claro, uma legislação que sirva a todos. Mas que o exemplo venha especialmente daqueles que ferem a dignidade e o exemplo de justiça social. Muito obrigado e parabéns, Cristiano. É preciso reagir a essa pauta da direita, neofascista, que se apresenta no Senado Brasileiro. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. A presidência agradece a presença dos deputados, dos convidados, das autoridades e de todos os participantes pela presença, determinando a lavratura da ata e encerra esse debate público, ficando todos convidados às próximas discussões e temas de relevância da nossa sociedade. Parabéns a todos. Obrigado e boa noite. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte do debate público sobre a redução da maioridade penal.